Salve galera, beleza? Tô de volta aqui com a parte 2 de Dead Space Remake e vamos continuar a série aqui. Eu espero que vocês tenham gostado lá da primeira parte e vamos continuar aqui o peisadelo do nosso querido engenheiro Isaac Clarke. Vamos lá. No último capítulo vocês viram que eu peguei aqui a Pulse Rifle, né? Deixa eu até equipar ela aqui. Quando eu equipei no vídeo anterior. Colocar pra ela ficar aqui na direita. Isso. Pronto. Agora sim. Esse aqui é um capítulo onde algumas coisas vão ser reveladas, né? Um pouquinho mais sobre os Necromorphs e o que aconteceu aqui na nave, né? Tem nada aqui. Bora. Essa sa... Opa. Isaac, você ouviu de Daniels? Raymond. Ela foi o outro caminho. Não, nada. O médico é uma casa de morto. Eles barricadaram acesso à morgue. A morgue? Sim. Mas a barricade foi juntada em uma急da. Um hidroxene tanko pode abrir. Você só precisa de um detenador, tipo, talvez um pedaço. Então, esse negócio aí, como eu já falei no primeiro vídeo, o Shen, ele se transformou num necromorfo, né? E isso aí meio que não acontece no original. Ele morre lá. Mas não tem essa dele ficar... Perseguindo o Raymond e a Kendra. E o Raymond no original é algo bem interessante, pessoal, que eu posso dizer nessa parte 2 aqui, que eu não falei na parte 1. Não me lembro, pelo menos, de ter falado. É que o Raymond no jogo original, ele era um cara, vamos dizer assim, mais frio. Ele ficou sem sentido lá com a morte lá do companheiro. Mas aqui no remake, isso afitou bastante a mente dele, né? Então isso meio que ajuda um pouco ele a ficar afetado pelo marcador mais pra frente do jogo e tudo. Vamos lá. Salve um jogo aí, tá bom? Tem como salvar aí? Deixa eu ver meu dinheiro aqui, como é que ficou no outro vídeo. Ué, fiquei com 4 mil. É pouco, mas fazer o quê? Pelo menos eu tenho bastante munição. Vamos lá. Ah, essa parte. Igual no jogo original, o cara bate a cabeça com tudo e morre aqui. Uma olhadinha. Aqui é só a gente puxar. A atmosfera desse jogo é muito boa, viu, gente? Nossa. Tanto no original quanto no remake. Novamente, meus parabéns pra EA. Conseguiram recriar de forma perfeita a Ishimura. Nada aqui? Nada aqui? Não. Opa! Isso. Ah, o cara tá agonizando aqui. Pronto. Nível 2, tá? Nível 2, tá? Pra poder voltar e pegar, viu? Vale a pena. Tem uns recursos bons que ajudam. Deixa eu ver aqui. Vou aumentar aqui o... A vida aqui do traje do Isaac, né? Que eu não aumentei no vídeo passado, não deu. Pronto. Ele fica com a vida um pouquinho mais resistente. E aumenta um pouco também. Bora. Aí, agora sim. Ué, cadê? Ai! Vou descer aqui. Isso, ele veio atrás. Perfeito. Me atrapalhei um pouco ali, mas... Consegui matar. Pronto. Uma coisa aqui não. Pô, tô ouvindo os bichos. Eles estão por perto, né? Assim que eu abrir o caminho ali... Isso começa a dar as caras, velho. Vou puxar aqui. Ah lá. Opa. Nada aqui, ok. Pegar aqui. É muito legal a... A sensação de solidão. Mesmo com o Isaac falando aqui no remake... A gente consegue sentir a atmosfera total do lugar, velho. Ah lá. Filho da mãe. É nível 2, eu não tenho como pegar. Registro médico, doutor... B. Warwick. Bom, deixa eu descer devagarinho aqui. Pronto. 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 Vou pausar o vídeo, assim como na parte 1 e... Vocês lêem aí. Save game aí. Cartão nível 2, precisa. Cartão nível 2? É. Acesso nível 2, né? Dá no mesmo, enfim. Ah. Entrando em vácuo. Entrando em vácuo. Entrando em zero gravidade. Opa, item aqui, ó. Isso aqui é pra vender. Não tem nada pra puxar daqui de cima. No original, eu lembro que tinha um negócio que dava pra gente puxar... Isso aqui pra fora, pra cá. Acho que era um power nude, mas... É. Aqui não tem. É legal os detalhes aqui do traje meio que congelando, pessoal. Aí, fica muito bom. Muito bom mesmo. Aí, o jogo chegou na mecânica de flutuar agora. Os momentos marcantes de gravidade zero do Dead Space. Muito bom. Tá, tchau. Vou pegar as coisas aqui primeiro. Peraí. Aí. Não vai dar. Vou ter que flutuar pra pegar. A mecânica de flutuar tá praticamente igual a do Dead Space 2, tá? Então, se você aí jogou o original, no original o Isaac só pulava de um canto pro outro. Mas daqui não. A gameplay tá igual a do 2 e do 3. Mesma coisa. Muito bom. Eu vou ver se tem mais algum item, mas... Acho que não. Acho que só era esse mesmo. Vamos lá. Isso Deixa eu dar mais uma olhada aqui Não, tem não Se estiverem gostando, galera Comentem aí, deixem o like pra ajudar, tá bom? Vou pegar aqui Peguei o cilindro Opa, quase ia esquecendo aqui Vai vir inimigo aqui na volta, pessoal Mas é só ignorar eles, viu? Deixa eles pular atrás do Isaac E a gente vai embora, aí, ó Eles pulam reto, então eles nunca pegam a gente aqui Como eu disse, só vazar Vai, Isaac, vai! Pronto O que do diabo? Ela fechou o todo Eu vou ver Lá pra cá agora Peguei No jogo original A gente não flutua pra cá, não A gente só volta andando mesmo ali pela parte de baixo, né? Bem interessante isso Aqui o oxigênio Mais recurso Coisa vai sair aqui, né? Deixa eu... Aí, pronto Olá! Pronto Aí, Isaac Aí Ele prendeu o Shen lá na cápsula de fuga Pegar as coisas aqui Projeto de pulso Ah, pra poder comprar munição de... Pulse Rifle na loja Deixa eu ver quanto de munição eu tenho Tá, munição eu tô tranquilo, pessoal De vida nem tanto Porque essa vidinha aqui não dura muito tempo não, viu? Vamo por mim Vou usar uma aqui só pra durar mais tempo minha vida cheia As vidinhas aqui não vai servir pra nada ali na reta final E reto Opa, fica parado Ai! Eu esqueci disso Filho da mãe Pronto Nossa, esses bichos que vêm pelas costas é zoado, viu? Tem mais algum? Não Uh! Sai pra cá primeiro Aí, vacuna essa área imediatamente Coloquei justamente onde tem sangue Ô, maravilha, viu? Pronto Ok, essa área aqui Nossa, essa área aqui vai dar... Vai dar um trabalhinho, viu? Apareceu Ai, como eu ouvi que eles vêm de fininho Que ódio, viu? Eu não consigo ouvir Ah, meu Deus, outro Saudades que no original Quando eu podia ouvir todos eles, né? Morre também Ele dropou alguma coisa? Acho que dropou na hora que eu matei, né? Tá suave Uh! Nada aqui Certo Ah, agora é só descer, só Ai, tô com três É, três pontinhos de vida Acho que eu vou usar uma vida aqui E diz que dê ruim Sobe só um só Mas já é alguma coisa Cadê? Mais um aqui Mais um aqui Acabou? Pronto, acabou Ufa Quarentena se levantou Bom, gente Eu posso ir direto pra lá Mas Essa parte aqui Vocês podem investigar aqui também, tá? Não precisam ficar seguindo 100% a todo momento O caminho que o jogo fala não, viu? Podem dar uma olhada sempre Sempre assim, né? Quando a área for desse jeito aqui, né? Quando for uma área menor Que não tem outro caminho Vão logo Pra não vir Necromorfo atacar vocês Doutor Mercer aí, ó Copy to my secure terminal Com ou sem Kine Eu tenho que ser um desses criaturas Ou a próxima coisa O paciente Brennan, por exemplo O Dr. Mercer já tava, então, pensando Em utilizar os Necromorfos Pra experimento próprio, né? Pra ele conseguir O que ele quer E vai explicar aqui Durante o jogo Tá aqui Dr. Kine Vou deixar vocês lerem aí Vou pausando aqui Pronto Ben, o que em God's name Is happening down there Precisely that God's work Como can you say that? These deaths At the colony The paranoia The hallucinations You wanted a scientific analysis? Cause and effect? Well, it all began After they raised the marker What are you so worried about? The marker is defined We know this Look It'll be on board tomorrow You can study it then Put your mind at ease At ease? People are dying How can that be the transformation The teachings promise? We're witnessing a new beginning Terence For unitology For humanity Of course Our faith is being tested Everything Is about to change That's what we're saying I'm recording See you later A Kainy já desconfiava que não era tão divino assim o marcador, né? E ele não estava errado, no fim das contas. Seria a sala da Nicole. Personal log, Dr. Nicole Brennan. Com medicamento e terapia zero-G, paciente Harris está mostrando mudanças. Se isso continua, pode haver esperança para os outros no AGS7. Mas, Dr. Marcia continua a interferir. Ele diz que os delusões de Harris são religiosamente significativas. Se eu tenho que fazer uma comparação, eu vou. Não vou perder meu paciente sobre o Unitology bullshit. Não de novo. Tracking rig signal. Dr. Nicole Brennan. Location rig. Inconclusiva. Manual rig tracking is available. Bloqueado. Investiga a sala de emergência. Mas está... O objetivo secundário está inativo ainda porque a gente não liberou muito da nave. As anotações aqui da Nicole. Prontinho. Como eu disse, pessoal, quem quiser ler está aí, tá bom? Como eu disse, tem muito arquivo e... Nossa, eu li tudo na primeira vez que eu joguei e na segunda recente também. Essa é a terceira vez que eu jogo o jogo, então, né? Como eu estou gravando, eu vou deixar para quem quiser ler mesmo. Vou pegar tudo aqui. Tem save, não vou salvar. Não tenho nada para dar upgrade. Ah, essa parte. Essa parte também está igual ao original. Caso alguém tenha alguma dúvida. O que é isso aí, meu amiguinho? Fica paradinho aí, vai. Pronto. Aí, aqui, ó. Tubos com as pessoas daqui. Estavam fazendo experimento nos bebês também, ó. É bem doentia essa parte aqui. Nossa. Olha lá. Tem isso aqui. E um registro de texto aqui. Aí, veio. O melhor método, pessoal, é sempre tentar acertar os tentáculos, que eles morrem mais rápido. Atirar no corpo, eles sempre resistem um pouco mais. Então, é destruir um tentáculo e, se não conseguir atirar no tentáculo, quando o bichinho correr, atira no corpo que, pronto. Já resolve o problema. Aqui é o pessoal que estava sofrendo aqui, experimento aqui. Pegar os itens. Vocês não sabem o quão feliz eu estou em trazer o Dead Space Remake para vocês. É algo que eu queria fazer faz tempo e eu não tinha como fazer. sensação de realização. Misturado com felicidade. Aí, peguei. Ativar aqui. Pronto. E aí, a gente ainda não tem contato com a Kendra. É só os dois por enquanto. E aí, a gente ainda não tem contato com a Kendra. Ai, me pegou ainda. Peraí. Aí, pronto. Faço isso. Mais uma vez aqui. Aí. Só matar os dois. Pronto. Ai, eu odeio esses bichos, viu, quando eles vêm do nada. Colocar aqui. Vamos lá. Essa explosão aqui, pessoal, no original, é um pouco diferente. Opa, peraí. Ah, meu Deus, que mentira que pegou. Essas necromorphs são muito resistentes, meu Deus, muito chato. Essa explosão aqui, como eu ia falando, pessoal, no original é... O Isaac, ele coloca o negócio aqui e ele meio que ativa logo em frente. Ele não precisa correr lá pro lado pra ativar, né? Aqui ficou um negócio mais... Mas, tipo, aquilo lá tava muito futurista. É como se ele tivesse criado um... Como eu posso explicar? É... Uma espécie de buraco de minhoca pra meio que dissolver e puxar pra... Alguma outra dimensão ou... Ou... Essa parte da barricada. Aqui não. Aqui foi só uma bomba comum mesmo, né? Então eles quiseram deixar um negócio mais... Pé no chão, talvez, né? O jogo é futurista, mas não quiseram deixar tanto assim nessa parte, né? Eu achei que ficou bacana também. Nada que atrapalhe no jogo. Vou mexer aqui na loja. Vender isso aqui. Comprar uma vidinha só, tá bom. Deixa eu ver. Pronto. Bora. Lembre-se, quando você chegar no morro, encontre o corpo do Capitão Mathias. Pegue o seu rinko e os computadores todos nossos. Melhoria de arma. Tirar esse daqui. E põe pra cá. Mais registro de texto. Doutor Warwick. Acho que é assim que fala. A segurança de segurança necessária é necessária. O médico está desesperado. Nós precisamos de ajuda. Olhe seus pecados. Nós não podemos lidar com tantos casos de trauma, e a crew de command não nos dizer o que está acontecendo. Ah, essa é uma... Caramba! Talvez eu tenha algum PHB. Aqui é só quando tiver nível 2. E esse aqui, deixa eu ver se é isso. É, nível 1. Vou puxar isso para cá. Talvez eu precise depois. Puxa! Isso, a sala secreta da Nicole. Ela estava tentando entender sobre os necromorfos. Logo médico, Dr. Nicole Brennan. Muito obrigado por ser paranoia. Estou procurando esta sala para fazer as reuniões de sessões sem interferir. Agora é o único lugar que eu me sinto seguro. Eu recorreguei uma limba após o ataque de yesterday. Genentemente, é um tissue humano com... ...bizarre mutations. Mas é só um sample. Não é suficiente para descobrir a cura. Eu preciso... Wait, onde está a reportagem? Aqui. O engenheiro tirou algo fora da máquina. Os necromorfos estão perdidos. Ok. É hora de uma autopsia real. Toda esta lore, pessoal, da Nicole querendo investigar sobre os necromorfos, fazer autopsia. Tudo isso é mostrado durante o jogo. Isso é bem interessante. E conforme eu for gravando os vídeos, vocês vão ver também quando fizer as secundárias, que vai expandir tudo isso. Nossa, eu acho genial isso aí. Como eu gosto disso, viu? Todo remake que fizesse isso igual o Dead Space e o R4, que eles melhoram a história, né? De forma geral. A gente era mais feliz, viu? Ah, tá. Aqui eu tenho que desativar, no caso. Isso. Colocar lá. Ai! Vai, Isaac! Corre! Calma, pessoal. Eu não sei onde é que eles estão. Ah, tá aqui. Tem mais um ali? Aí, aí! Aê! 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 Ai! Sai! Ai! Droga, viu? Trocar de arma. Porque se eu ficar gastando só plasma cutter, eu vou ficar sem. Ó, já tô com bem pouquinho já. 17 só. Cadê o corpo daquele bichinho que tava aqui? Eu corri, eu nem vi pra onde voou o corpo dele, velho. Matei ele aqui no... No susto. Ah, tá aqui. Pronto. Aqui é só depois mesmo, né? Só depois. Segurança de segurança requerido. Creditos. Uma chacina aqui na Ishimura, você é louco, velho. Olá! Bom, pensei que ia vir algum bicho pelas costas, não veio. Olhar sempre as costas. Não dá pra confiar sempre. Não dá pra confiar sempre. Paciente. Eu morro no escuro com eles, com eles. Escrevendo as costas. Escrevendo como ratos. E você vai me ajudar com eles. F***. Eu vou cortá-los. 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 Bom, se eu me lembro bem, pessoal, ali no final, acho que não vai ter nada. Deixa eu puxar aqui. Eu não tô indo até o final ali, eu vou explicar o porquê. E se a gente for até o final ali, vai ativar alguns inimigos a mais. Eu só preciso pegar aquilo ali, ó. Aí, registro de áudio. Talvez eu estava errado. Nós precisamos de respostas, por qualquer maneira possível. Esse paciente, o Friend Harris, pode ser a nossa última esperança. Coração do Eisner, que até acelerou aqui. Isso aqui também acontece do original, tá bom, pessoal? Isso aqui não é exatamente desse jeito aí, né? É uma mulher que começa a dar risada, igual uma doida mesmo, e depois ela acaba se matando. Tipo, eu só mudo um pouquinho a cena, mas no geral é a mesma coisa. Bom, aqui não tem mais nada, então é só seguir mesmo. Save game. Fico fechado. Essa parte aqui tá parecida com a original, só que mais escura, a maneira que acontece aqui. Tendo afastar um pouco aqui. Isso, vem. Nossa, mentira, pegou ainda, cara? Não morre não, é? Aqui no remake os bichos não querem saber, não. Se eles veem que eles vão morrer, eles te atacam do mesmo jeito, né? Eles não ficam stunados nem nada, eles dão o último ataque antes de morrer. Nossa, complica muito. Pegamos no necrotério. Pegamos no necrotério. O médico falando aqui o registro. O médico falando aqui o registro. Pronto. Bora. Ali tá o corpo do capitão ali. Desculpa. Vamos. E aí? Deu ver. O negócio é tentar matar ele o mais rápido possível. E matar esse outro aqui fora. Morre. Pronto. Pronto. Isaac, qual é o seu status? Você tem o reto do Capitão? F***-me! Eu estou transmitindo agora. Eu vi, Hammond, um voo que tornou o corpo do Capitão em uma outra dessas coisas. A mesma coisa deve ter acontecido com Chen. Deus! Talvez o computador de comandante tenha algo. Ah, onde está o Daniel quando você precisa dela? Volte para o ponto de segurança. É mais seguro lá. Pelo menos eu posso aumentar a sua garantia. Isaac. Estou aqui. O que o diabo está acontecendo? O computador diz que os motores de Ishimor estão fora da linha. Estamos em órbita de descanso em cada 7. Oh, Deus. Eu tenho que entrar na engenharia. Não há tempo. Aquela estaciona de trama está fora da linha. Apenas... Aqui. Volte para a deca de volante. Eu vou te guiar de lá. Se esse dano reporte certo, tem um corte para a engenharia. A nave está em colisão com o planeta, então eles têm que dar um jeito de resolver logo. Pegar aqui. Pegar aqui. Clearance confirmada. Isso aqui acho que não dá. Deixa eu ver. Não, isso aqui é só quando tiver o nível 2 mesmo. Se eu não me engano, mais para frente do jogo eu tenho que passar aqui de novo. Eu vou deixar até isso aqui para facilitar a minha vida. Eu quase tenho certeza que eu vou ter que vir para cá. E senão vai ficar muito escuro aqui depois. Nossa, vai ser uma merda enxergar. Se eu tiver errado eu me lasquei, mas aí eu pago o preço depois. Vai para cá, deixa eu só mexer ali primeiro. Isso aqui a gente vende. Isso aqui a gente guarda se precisar vender para ter uma grana. para um de munição e uma vidinha. É um barulho estranho. É um barulho estranho. É um barulho estranho. E agora é só a gente seguir para lá. É bem legal que isso aqui disfarça o loading. É bem interessante. Eu acho que eu não vou por enquanto pegar nada mesmo não. Não vou por enquanto pegar nada mesmo. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah, banheiro. Vem pro banheiro. Ai! Filho da mãe. Eu ouvi ele gritando, só que eu não sabia de que lado ele ia vir, pessoal. Por isso que eu esperei um pouco. Só que ele veio muito rápido. Meu Deus, que susto. Opa! Olá! Aí, viu? Destruí dois tentáculos, um tiro, pronto. Morreu. Parece fácil, mas não é. Mais nada aqui? Não. Mais nada. Bora. Ah, a gravação daquela hora lá. Isaac, report 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 says there's a broken cargo lift just beyond the hangar doors. Isso, o Raymond já abriu para a gente aqui, agora a gente pode andar de forma livre por aqui, flutuar, né? Mas antes de eu seguir, pessoal, como eu falei no vídeo anterior, acabou agora o capítulo, ok, eu vou passar aqui para pegar os itens, que é importante, é bem importante, são itens que a gente poderia lootear mais tarde no jogo, mas é bom pegar agora, vou dar uma mais uma olhada aqui, acho que essa parte aqui mesmo de cima, desse lado aqui pelo menos não tem nada, aqui é a nave deles que os Necromorphs explodiram, aí dá para ver, deixa eu ver onde é que está aqui, bom, quando eu joguei agora aí nos últimos dias, dava para ver o corpo aqui da companheira deles, né, a Johnson, o corpo dela geralmente apareceria aqui, mas eu não vi agora por algum motivo, mas da outra vez eu cheguei a ver, mas item mesmo não tem ali não, é só uma curiosidade mesmo, eu não sei porque eu não vi ali o corpo, talvez não tenha carregado dessa vez, sei lá, aqui em cima tem item, nossa ficou tudo escuro aqui do nada, o que que foi isso, deu um bug de iluminação, peguei também, mais um ali ó, não estava pegando por algum motivo, essa bateria a gente coloca aqui, põe aqui, vamos abrir ali do lado, tem uns itens ali também, deixa eu ver aqui inventário, é, eu estou bem ó, essas dicas que eu estou mostrando para vocês é para se vocês lembrar quando vocês forem jogar a primeira vez, né, para quem não jogou ainda, vai ser bem útil. Tá pedindo nível 3, é, mais nada aqui. Essas bombas aqui vocês não gastem nos inimigos se aparecer por aqui agora, né, às vezes aparece, deixa para a parte final do jogo. Se vocês pegarem os itens aqui agora pessoal, meio que não vai mudar nada, viu, se vocês não pegam nada aqui nessa parte aqui, vocês vão ter que pegar depois, na parte que estiver perto do fim do jogo, porque a gente passa por aqui, vai ter que acabar precisando dos itens do mesmo jeito. Então não tem porquê segurar eles aqui agora, é melhor vocês ficarem de boa por um tempo do que ficar no sufoco aí nos primeiros capítulos. Porque eu entendo que para uma pessoa, sei lá, não tão viciada nesse tipo de jogo, pode se complicar um pouco com munição em vidro na primeira jogada. Mais até do que quem já está acostumado, então é melhor lootear no fim das contas, pegar tudo. Bom, aqui em cima, nada também. Bom, é só chegar em algum ponto de save agora e pronto. Nada flutuando, não. Bom, uma bombinha aqui a gente pode até usar. Uma só aqui, vai. Acredito que é mais para o nível profissional que a gente não deva usar elas. Entrando por você. Tô levando ela comigo, pessoal, que vai aparecer dois daqueles bebê com tentáculo ali na frente. Vou tentar matar os dois aqui. Tem uma ali também, mas se eu errar essa aqui, aí eu taco essa. Isso, cadê o outro? Tá um? Um eu errei. Ele se mexeu. Ah, tô muito longe, que droga. Ah, peraí. Pronto. Morto, viu? Não precisei gastar uma bala. Perfeito. Vou pegar oxigênio, senão vou morrer aqui. Viu? Sempre é bom ter algumas táticas aqui. Porque senão ferrou, viu? E pela quantidade de bomba que eles meteram nesse remake aqui, eu acredito que nas dificuldades mais altas é bicho resistente para todo lado. Aqueles inimigos novos que tem no New Game Plus, acredito que sejam bem fortes também. Então, por isso que eles se encheram de monte aqui, porque devem vir de todos os lados, então, né? Consigo nem imaginar como é que é o nível mais insano desse jogo aqui. Por algum motivo o negócio não... Isso, agora foi. Vou pegar isso aqui. E ser rapidão, antes que eu morra. Pronto. Opa. Deixa eu ver o inventário. Vai estourar? Pegar e vazar. Essas salinhas de itens, pessoal. Só pra avisar mais uma vez, é... Sempre tentem pegar o mais rápido possível as coisas e sair, porque elas no remake não são seguras, viu? Os Necromorphs, eles entram pela tubulação ali. O duto ali... Nossa, véi. É horrível. Arquivo aqui pra vocês. Pronto. Pronto. Correio. Certo, eu cheguei numa área que, pelo menos por enquanto, é segura, né? Por enquanto. Encontre o local da autópsia, já apareceu o objetivo pra mim, já. Tempo. 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 Esses eram meus amigos, amigos de Liz. Os caras antigos. E, de qualquer lugar, as ferramentas estão escravadas. As primárias estão trabalhando, estão ameaçando combustível. Certo, se eu sei porquê. Estou levando Danvers para o voo de combustível para arrumar. Tempo. 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 Encontre o centrifúgio, dá o combustível, e fazer o retorno completo. Mas você vai precisar do orbitador do Stabilizer. Estou estando. Encontre. As rápido que você pode, Isaac. Esquerra. Certo. É só mexer na loja aqui rapidinho. Isso aqui eu vou mover pro depósito. Aqui logo mais eu só encontrar o lugar Lá de dar upgrade na arma e tudo Que já desfaz também Deixa eu só liberar um espaço aqui É, munição eu tô muito bem Pras duas armas que eu tenho disponível, pessoal Então Eu realmente não tenho muito do que reclamar Aqui, só vou pegar uma vida aqui E vou usar só pro Isaac ficar de vida cheia Aqui Bom, é isso Já tá item aqui Pessoal, espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo, tá bom? Vou encerrar a parte 2 Por aqui Próxima parte eu vou sempre tentar Fazer mais ou menos nesse tempo 50 minutos, 1 hora, né? Porque tem hora que não tem como As partes elas se instaídem um pouco mais Aqui no remake E nem tem como eu fazer Rushando também, igual no original daria pra fazer Que eu conheço muita parte lá que dá pra mim Só ignorar os inimigos Mas aqui não é tão simples, tá bom? Eu tô tentando meio que mostrar 100% aqui da Das coisas que acontecem no jogo, né? Então vamos com calma em algumas partes Quando eu puder correr eu corro E é isso, né? Os vídeos vão ter mais ou menos Essa meta de tempo, tá bom? Eu vou tentar não fazer vídeos de 2 horas Talvez a parte final fique um pouco grande Mas vamos ver até chegar lá, tá bom? Novamente agradeço pra quem assistiu até aqui Se gostaram deixa o like pra ajudar Comenta aí o que vocês estão achando E é nóis, pessoal Até o próximo vídeo aí Tchau